Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. O que temos aqui de missão? Mas tem bastante missão paralela, né velho? Estar em soldado é altamente habilidoso. Vamos nesses aí, né? Tem bastante aqui, ó. Só que o negócio de tronamento de tiro lá para mim não dá pra mim. Tá aqui em cima, né? Deixa eu aproximar aqui. Mais próximo aquele ali mesmo. Mais conforme a buildsção, vamos lá... Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá... Só ele que está ali Temos mais lá De frente aqui Caralho, tem 3 na mão Tudo juntinho Vocês já estão me vendo aí Seca essa arma aqui Pega lá Vamos botar uma caixa aqui Eu não sei se é 65 metros Acho que é muito Deixa ele vir aqui Pega mesmo Longe pra caralho Soldado ali Eito também Tem mais algum? Outro ali Eito também Quem que viu ele? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. 2.002 Boa, tá chegando mais Aqui, os dois malandros andando lá Aqui O cara tá ligando Apertei ali Aqui Beleza Vai dormir não? Sete palaços Pô, já precisa dormir Já que não pegou a bala não? Aparentemente não Pronto Levanta Esses caras aqui só tem alguém habilidoso aqui né? Saudades soviético Eu acho que não tem nenhum habilidoso não Elite, tem um Elite lá ó Eu vou ter Elite ali Vão Apertei 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 Onde são os outros? Apertei 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 Talk. Where are the others? The map has been updated. What the hell? Put your 5 minutes, I'm not! It's on him! Stumble! Stumble! Hey! You can fight! Ok, I have only one ball. I have only one ball. I have only one ball. What is this? What was it? Who saw who? I have only one ball. I need... Ah... Ah... I need a splat to point to it. Give me a death. Please select a drop point. Supplies requested. Hmm... That's a good idea. Supplies drop complete. What? What's that? A soldier fell! KB, it's ZOE-10. There's something there. What do you do? What do you do? This is KB. I understood. I've got a strong control. I've got a strong control. I've got a close contact. I've got a close contact. I'm going to go. Every enemy has a strong control. That's how you're going to hide. He's in the underdog. It's underdog, if we can leave it. We're going to get to find you. Yes, how did we actually have a strong control? It's underdog, man. It's underdog, man. And it's underdog. I've got a strong control of the enemy. I'm gonna die. Oh... Yo, that's okay. NKP, é o Dmitry 2! Nos ataquem! Puxem em batalha! Puxem em batalha! Puxem em batalha! NKP, entendeu? Todos os postos! Puxem em batalha! Puxem em batalha! Puxem em batalha! Caramba! Até dentro! Não vou dormir! Ficou fairly! Incai em batalha! Não vence aqui, não vai ficar quebrar! Caramba! Caramba, Snake! né que conseguiu ficar no chão velho selecionar aqui a missão o que temos aqui extrair soldado também atribuidoso o que é que vai a ficar no E aí E aí E aí E aí Nada E aí Tem aqueles caras ali, cadê? Tchau, tchau, tchau. Eu estou montando um pulizante no peito, agora é só esperar. Eita. 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 Deixa eu ver... Esse cara aqui é o que? suspects tem algum soldado aqui pra esse aqui... Hgn. Tem um soldado ali? Eu acho que não tem mais nenhum não né? Deve ter algum sim Vamos matar meu filho Não tem mais nada não Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa no mapa Não tem não Só meter o pé agora Vou colocar aqui um helicóptero Por favor selecione uma zona de descanso O helicóptero está solicitado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tive ojay Tive ele Tive que tenha oujei Tive o pé voo Bom, deixa eu ver aqui, tem uma missão mais rápida que o paralelo aqui, mano Está aí, prisioneiro Lá em cima, justamente Mesmo lugar Lá em cima, ok Lá em cima Ok Vamos ver o que vai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu não posso falar, onde é o teu amigo? Ele tá me vendo mano A quantidade de cara que tem naquele lugar ali mano Você é louco O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem dois lá Acho que daqui pega Tá Tá Cando pra dedicar o perigo O que é? O que é isso? O que é? Esse é o plus aqui Acabem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara, aqui? O que é isso? O que é isso? Tá bom, né? Cai, meu filho, pode cair. Não cai, não? Tranquilizante é isso? Que tranquilizante é isso? Mano... Você tá maluco, né? Eu acertei os caras agora. Eu tô maluco! Cadê? Não vai cair, não? vou levar e tirar você daqui pode escolher um ponto de derrota, pode escolher uma zona de derrota o suporte do helicóptero, solicitado vou colocar o cavalo aqui e aí E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo, valeu.